Opa! Quem foi o cara que fez isso? A brujana dos cegos aqui ó! Ô! Ô meu pai! Ô! 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 Cadê? Será que você poderia me deixar eu na estação? Por favor? Isso! Eu quero ir pra estação! Nossa! Que isso? Nossa! 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 Não! Pôram os jacaras! Não há louca de brincadeira! Não há louca de brincadeira! Não há louca de brincadeira! Bom dia, desculpa, mas está muito difícil hoje. Nós começamos a falar de Gugu dia 21 de novembro, na quinta-feira passada. Na quarta aconteceu o acidente com ele e de lá pra cá todos os dias nós estamos acompanhando e hoje é o dia, é o derradeiro dia dele conosco. E na quinta-feira passada ainda eu falava com os meus colegas João Kleber e Sônia Abrão, falávamos por telefone e queríamos entender o que tinha acontecido com ele e buscávamos por notícia e depois, enfim, tudo que o nosso público que está acompanhando a nossa programação e hoje especial nesse dia. E eu também agradeço a especial atenção de vocês pra virem ao programa ao vivo porque realmente é a última homenagem que a gente vai fazer ao Gugu, né Sônia? Sim, hoje é... Bom dia, Olga, bom dia, né, João? Bom dia. Hoje é a despedida, né, hoje é aquela sensação definitiva, a gente entender que não volta mais, né, que é a partida e é pra sempre. Então isso é uma dor muito grande, isso é o que está mexendo com o público do Brasil inteiro porque fica a lembrança, fica a história, né, mas a presença física a gente não vai ter mais. Você disse, João, aqui bem cedinho quando chegou, que você também não tem entendimento pra esse tipo de coisa. Não tenho. A gente não consegue entender, né? Não, não tenho. Uma estupidez, uma queda e a morte, a partida, e foi. Eu não consigo entender, inclusive, eu particularmente, eu não sou, eu tenho assim uma, não diria superstição, eu não sou, essa energia de ir a cemitério, ir a velório, eu não gosto. Inclusive o querido irmão, meu irmão, não digo o meu amigo, meu irmão, que é o Elias Abrão, ele sempre brincava comigo, ele fazia situações de pegadinha comigo quando tinha negócio de velório, quando tinha negócio de cemitério e tal, porque eu tenho uma coisa assim, não sei, uma energia que eu não acho legal. Eu, eu rezei muito pelo Gugu, sabia, eu tinha ideia do que, quando tivemos a notícia que era fatal, mas a gente tinha que torcer, porque milagre existe, né? Claro, milagre existe. Eu sou um exemplo que milagre existe, porque se eu não tivesse feito o exame da forma que eu fiz, rápido, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, eu não consigo entender uma morte assim, um cara no auge da carreira, no auge da vida, projetos, comprou uma casa nova, também uma pessoa que comprou uma casa nova com a família, porque ele tem projetos, né? Familiar. É, e ele estava cheio de projetos para o ano que vem, né? Estava, estava. Estava cheio de ideias, planos que a gente não vai saber o que eram essas ideias, que quadros novos viriam aí, que projetos de televisão viriam novos, né? Sabe que a última vez que eu vi o Gugu, assim, que a gente ficou juntos, foi no consultório do nosso cardiologista. A gente tinha o mesmo cardiologista, o doutor Hassan Roussein, lá do H-Core, então ele estava fazendo esse check-up de final de ano dele, já, não sei, foi em agosto isso. E eu fazendo o meu, né? E a gente se encontrou e deu um tempo de bater um papo, e ele já estava entusiasmado com a história do novo projeto, que seria um formato, que ele não deu maiores detalhes, já para 2020. Ele falou, tem o Power que está bom, tem o Canta Comigo que eu adoro, mas tem uma coisa aí, ele falou que vai dar muito certo, vai arrebentar. E ele sempre foi muito entusiasmado, né? E fora isso, também a construção de um estúdio novo, né? Ele ia, ele comprou mesmo o terreno lá em Alphaville e ia fazer. Agora, o que muita gente não sabe, pensa que o estúdio era só para programas, essa coisa toda, não. Ele, de tanto conviver ali no estúdio Veracruz, ele estava fazendo um estúdio de cinema, porque ele tinha paixão para o cinema, e ele queria entrar nessa área com fé e vontade. Filmes brasileiros da maior qualidade. O Hugo também, eu que trabalhei em Portugal, o Hugo, as últimas vezes que eu encontrei com ele, ele me perguntava muito sobre Portugal. Ele tinha a intenção de apresentar um programa em Portugal? Sim. Esse era um dos desejos dele, comandar um programa em Portugal. E o Hugo, com certeza, seria o mesmo sucesso que era aqui no Brasil. Ah, com certeza. Indiscutivemente. Nós vamos agora até a Assembleia Legislativa, onde a nossa repórter Lisa Gomes está acompanhando esses últimos momentos do velório do Hugo Liberato na Assembleia, para depois, então, o sepultamento. Bom dia, seja bem-vinda, Lisa. Como que está aí? Bom dia, Olga. Uma sexta-feira difícil, até difícil para a gente dar bom dia. Bom dia também para a Sônia. Bom dia também ao João Kleber. Hoje é um dia muito difícil para todos os familiares, que chegaram visivelmente emocionados, exatamente às 8h38 da manhã, estava marcado para eles chegarem nesse horário. Chegaram pontualmente e nós registramos a chegada deles. A Rosemira estava extremamente abalada, chorava muito. O João, a Sofia, a Marina, enfim. Os filhos estavam naquele momento de despedida mesmo. Todos estão lá dentro agora, nesse exato momento. Geraldo Luiz, amigo da família, amigo pessoal também do Gugu, chegou para se despedir do amigo tão querido, Gugu Liberato. Os fãs não param de chegar. A cada, por hora, passa exatamente em média de mil pessoas aqui na Assembleia Legislativa. O carro de bombeiros, inclusive, chegou aqui, já está posicionado. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista ali aqui mostrar para vocês, porque exatamente às 10h da manhã sai o cortejo pelas ruas da cidade até o cemitério Getseman. Vários famosos passaram na madrugada, Ratinho, Léo Lobo, Sérgio Malandro, e a expectativa era que Silvio Santos viesse também na madrugada. E as filhas deixou bem claro que estava cuidando dele, estava dando todo o apoio ao apresentador, mas mesmo assim todos estavam esperançosos pela chegada de Silvio Santos aqui no velório do Gugu Liberato. Eu posso dizer para vocês que todo mundo tem uma história muito particular com o Gugu. Eu tive uma história muito particular. Você, Olga, a Sônia, o João, cada um, cada pessoa que passa, inclusive, aqui nessa fila tem uma história com o Gugu. O Gugu foi, sim, uma pessoa muito especial para todos nós. Nesse momento, todos que trabalhavam com ele nos estúdios, que trabalhavam com ele no programa de televisão, no estúdio, como a Sônia falou, Vera Cruz, chegaram aqui e todos estavam visivelmente abalados. Olga? É, ele foi uma grande escola, um grande exemplo para todos nós. Toda uma geração contaminada pelo bem. Aqui na Rede TV nós temos, né, Lisa, exemplo de você, Sônia, João, pessoas que também cruzaram o caminho de João Kleber, pessoas que trabalharam. E hoje, pela manhã, estava conversando com Paulinha. Paulinha é uma de nossas camareiras. E hoje ela estava lá no camarim comigo. E aí eu falei, estava lembrando do tempo que ela trabalhou com ele. Ela trabalhou, ela foi camareira dele na época da escolinha. E eu já conversei esses dias com várias pessoas que trabalharam com o Gugu. Você sabe o que eu mais ouço? É a seguinte frase, as seguintes palavras. Ele era um cara totalmente do bem. Ele era um homem bom. É só o que eu ouço. Ele era do bem. E realmente, se nós voltarmos no tempo, e que a gente volta fatalmente por conta do que aconteceu, encontre alguém que fale mal do Gugu. Encontre alguém que diga isso aqui dele. Uma vírgula. A gente só ouve falar bem da generosidade, do respeito, do carinho, do amor, né? Do aconchego que ele tinha, de como ele tratava os colegas de trabalho. A gente só ouve coisa boa. É verdade. Essa unanimidade não é à toa, né, João? Ninguém consegue esse consenso, esse denominador comum de opiniões, se não for exatamente isso. Você não vê uma voz dissonante. Por quê? Porque ele foi isso e ele foi isso durante a vida dele inteira. O Gugu, ele tinha a autenticidade, a verdade do lado dele. E isso ultrapassa qualquer coisa. Outra passa a fase toda de preconceito em relação aos programas de auditório, aos programas populares, a tudo que ele suportou e venceu e trouxe mais coisas que hoje são considerados clássicos na televisão brasileira. Mas antes era, gente, uma coisa muito pesada. Ele aguentou tudo e deu a volta por cima. Foi difícil passar por tudo isso. Foi muito difícil. Agora, uma coisa que a gente tá... Você aí mais de perto, Liza, a gente tava comentando aqui também, que força dessa família e que força dessa mãe. É uma coisa impressionante, Dona Maria do Céu. A gente entende também por que que essa família tá tão forte, porque tem uma raiz muito forte que é essa mãe, tem essa árvore forte que é a mãe, né? E você me disse que eles chegaram 8h30, parece que eles saíram ontem daí. Você esteve lá ontem à noite, Sônia? Estive lá ontem à noite, no exato momento em que eles já estavam saindo. Que horas foi isso? 9h30 da noite, 15h para as 10h por aí, eles já estavam saindo. Eles iam ficar num hotel ali perto mesmo, né? Pra ficar mais prático e por conta da Dona Maria do Céu também, que não pode ser exposta a longas distâncias. Diga, Liza. Dona Maria do Céu, ó, Dona Maria do Céu chegou também aqui. Ela veio em seguida, primeiro chegou a viúva com os filhos e depois numa outra van chegou a Dona Maria do Céu, que desceu da van e entrou novamente de cadeira de roda. Mas o que mais nos pega, assim, em relação à mãe do Gugu, é o olhar dela. O olhar dela é de você... É impressionante aquele olhar de mãe de uma senhora de 90 anos que está perdendo um filho de 60. E hoje tem uma coincidência, né, Olga? As coincidências existem. Hoje também foi sepultado, hoje é a data de morte e sepultamento do pai do Gugu. O grande ídolo, o grande herói do Gugu Liberato. Ele também está sendo... Isso também foi sepultado no cemitério Getsemane, onde o filho também será sepultado hoje. Você estava falando, Olga, da Paulinha, que é a camareira, mas também não podemos esquecer do Marquinhos, que foi maquiador do Gugu no táxi do Gugu. O tão conhecido táxi. Inclusive os taxistas homenagearam ele também aqui. A gente não pode esquecer desses profissionais. E todos eles falam exatamente isso. O Gugu era um homem generoso, muito generoso. Ele foi generoso particularmente comigo, eu, Lisa, quando fui entrevistá-lo. Eu lembro de momentos incríveis que eu tive com o Gugu. Foram horas, assim, muito bacana. E o olhar dele era... Ele te olhava nos olhos. Ele te olhava profundamente. E isso era muito cativante. Muito cativante mesmo. Eu acho que vocês podem também ter esse registro, né, do Gugu Liberato. Tá certo. É verdade, quando você fala... Só um pouquinho. Eu acabei não falando do Marquinhos. O Marquinhos, querido, é o meu maquiador. Ah, olha só. É, ele me maquia toda manhã. Hoje, seis horas da manhã. Ele estava pronto aqui. E ele me contou que realmente viveu um tempão, né, essa de maquiá-lo, para ser, para fazer o quadro, o táxi do Gugu. E não era fácil, Marquinhos me fala, porque ele passava por uma transformação. É uma caracterização. Mas muito tranquilo, não reclamava de nada. Então, a gente teria vários depoimentos para colher. Aqui dentro mesmo da RedeTV, pessoas que trabalharam com o Gugu Liberato. Só um pouquinho, Sônia. Já te devolvo aqui. O programa é nosso hoje, viu? O programa não é meu, tá? Por favor, vamos juntos. Não, o programa não é nem meu, nem seu, nem da Sônia. É do Gugu. Nem da RedeTV. É do Gugu. É do Gugu. E a gente vai acionar agora o nosso departamento de jornalismo, Augusto Xavier. Bom dia, Augusto. A todos nós, realmente, bom dia aí. Vai entrar, vai entrar. A João Kleber, a Sônia também, todos que nos assistem, né? Esse dia muito triste na despedida do Gugu, que daqui a pouco sai o cortejo, até o cemitério Getsemane, no Morumbi, na zona sul de São Paulo, onde será um sepultamento de Gugu. Nós movimentamos toda a equipe de jornalismo da RedeTV para acompanhar. A Joyce Maffezoli está no helicóptero da RedeTV. Daqui a pouco, o repórter Giovanni César também vai trazer as informações. Nós vamos agora até a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde ainda está acontecendo, neste momento, uma pequena cerimônia com a família, com a repórter Estela Freitas, que traz mais informações para a gente ao vivo. Estela, bom dia. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos. Esse momento é aguardada a saída do corpo de Gugu. A gente vê aqui atrás o caminhão do corpo de bombeiros, que já está posicionado. As equipes estão se mobilizando para esse momento. A equipe da Polícia Militar aqui também. O serviço funerário, todo mundo dando esse auxílio, porque daqui a pouquinho deve sair o corpo do Gugu. A previsão é que saia às 10 horas da manhã. Eu conversei com a assessoria, inclusive eles me disseram que provavelmente não vai atrasar, porque eles encerraram aqui as visitas no velório. Então, chegando aqui mais perto, a gente consegue ver já os bombeiros subindo no caminhão. O corpo do Gugu vai ser transportado no caminhão do corpo de bombeiros. Vai ter um cortejo. A família vai acompanhar pelas vans, que também já estão se posicionando aqui, para a entrada da família. E tem uma informação de que a categoria dos taxistas também se mobilizou e vai levar gratuitamente todos os fãs que ainda estão aqui no local até o cemitério. O cemitério Getsemane, que fica no Morumbi, também aqui na Zona Sul de São Paulo. É um trajeto de 10 quilômetros daqui até lá. E lá a gente também tem a informação de que o público vai poder entrar para acompanhar o enterro também. Anteriormente, por meio da assessoria que está organizando toda essa situação, a informação era de que a família não permitiria a entrada dos fãs. Mas agora a gente já tem a informação que o público vai poder entrar também. Claro que a família vai ficar num espaço reservado para que eles tenham esse momento para dar o último adeus, fazer a despedida do Gugu. Então, daqui a pouquinho, olha, já são 15 para as 10, às 10 horas, provavelmente, a gente já vai conseguir acompanhar aqui a saída do corpo do Gugu. A gente vai acompanhando aqui no corredor essa rampa que tem aqui atrás do caminhão do corpo de bombeiros. É por onde vai sair o corpo, né? Ali atrás tem o Salão Nobre da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde aconteceu o velório, né? Durante todo esse dia de ontem, né? Desde as 10 horas da manhã de ontem, que foi o momento da família se despedir. Depois, a partir do meio-dia, foi aberto ao público. E até agora, às 10 horas da manhã, é o horário que deve encerrar o velório para que o corpo do Gugu seja transportado. Também a gente vê a movimentação de assessores. O corredor ali está repleto de coroas de flores, né? Fizeram um caminho ali para que o corpo seja trazido para cá. A gente vê agora alguns fãs que já estão saindo do local, estão se despedindo também, porque o espaço está sendo liberado para que todo esse trâmite seja feito da saída do corpo do Gugu. Eu volto com vocês aí no estúdio. Qualquer nova informação, eu chamo de volta. Obrigado, Estela. Então, Olga, Sônia, João Kleber. Um dia triste, né? Mas a gente está aí lembrando de coisas boas, coisas alegres, daquele sorriso do Gugu que ele deixou contagiante para todos nós, né, Olga? E o Jornal Nacional ontem, viu, definiu muito bem, disse que o Gugu é uma das figuras mais carismáticas da TV brasileira. Por isso recebeu todo esse carinho aí de toda essa gente que foi até lá se despedir dele, né, Olga? É verdade. Sabe, Augusto, a gente estava aqui com os meus dois colegas conversando que foi um marco. Eu nunca vi as televisões todas falando de um mesmo assunto e umas falando das outras, né? Exatamente. Porque sempre teve essa coisa de Globo não fala de Record, Record não fala de SPT. Acabou essa história, né? Eu só queria colocar uma coisa que a Sônia tinha até colocado bem sobre os formatos do Gugu que foi sempre criticado. Ele falou... E a gente... Eu quero falar agora da parte do entretenimento. E na parte do entretenimento eu quero dizer o seguinte, que o Gugu, ele fez coisas que ele teve coragem, foi um cara focado, ambicioso, e realizou coisas que hoje, aquelas que criticavam, hoje dizem que ele é gênio. Exatamente. Não, é que ele sabia a linguagem do povo. Isso que é verdade. Só espero que as pessoas não tenham o que morrer para reconhecer. É verdade. A gente já volta aqui. Oi, Augusto. Muito bem colocado pelo João Kleber isso aí. Agora, eu também tenho uma história com o Gugu, viu, Algar? Eu uma vez fui convidado por ele, né? Espera só um pouquinho. Eu pude participar do programa, depois eu quero te contar essa história. Me conta daqui a pouquinho, porque eu preciso agora fazer um intervalo e já a gente volta aqui. Espera, gente. Meu Deus do céu. Meu amigo, minha amiga, preste bem atenção. Hoje em dia, só se fala em economizar, economizar, economizar. Então, eu vou dar uma dica super econômica para você, super divertida para vocês e para todo mundo que já conhece Sky Prepago, a TV que você recarrega, a programação que mais combina com a sua família. Então, agora, a Sky está trazendo uma novidade que você vai adorar e o seu bolso mais ainda, a micro recarga. Agora, você consegue turbinar a sua programação com micro recargas de 3 a 7 dias a partir de apenas R$ 13,90 com filmes, esporte, desenhos, séries, quando e pelo tempo que você quiser. E aí E aí E aí Obrigado.